O que é o senhor de noventa? E a raca hoje é as delícias. E a filha boa tá lendo. 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 Já verei, dona rainha, eu vou apresentar aqui, agora eu vou apresentar a cada um do meio, a cada um da ruta, a gente vai apresentar o igual. Você chegou no meu lugar do dia, eu nunca mais segui o meu lugar do dia. Chegou, chegou lá, eu soltava o fogueto, atendia uma fogueira, estia o céu do balão, o nosso amor é tão bonito, tão sincero. Chegou o meu lugar do dia, eu nunca mais segui o meu lugar do dia, eu nunca mais segui o meu lugar do dia. Música Um pouco de ouro de doce Que vai te salvar Aqui no meu Na barriga e nem de comida É de ouro de doce, mulher De verificar Mas já tá procurando o amor E tá esperando o amor Eu tô assim esperando o meu amor Você sabe, né Quando vem aqui Na cabeça, aquela saudade E a gente fica assim pensando Naquele amor antigo, né Ah, lá vem ela com essa sofrência E o peito E foi nos prazos desse moreno Que eu poseei até O dia a clarear Oi, 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 oi Me encantei com o seu olhar Morreiro chega a machucar Meu leito tem que chamegar Ai, meu Deus Oi, 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 oi Seu jeito de balançar Eu quero ver todo mundo Tá só nesse cheiro Vai, pode lá, pode lá Tem que ter a roxão Tem que pegar Tem que pegar Eu não, não Morena, porra, eu nunca faço Vou ficando aliado com você, meu bem Com esse é bola Eu sou filho de galória E nesse bar E também correndo Seu peito de bar Foi passado voando Pra tudo lugar É que tinha o jogador No campo da rua Onde o bancarheiro ia estar de mar Tem que pegar Lula, porra, eu não E oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Então é bolo de rolo Depois tô vendendo aí É que essa música é um rolo, né Você tem ideia de nada Mas menina, olha o que é mais doido nessa história Sem querer Tu amejas minha dor Nessas amas tão cedentas Mas eu fico Do meu amor Se assim é a luz Se 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 a luz Música 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 Tá sofrendo.